Salve, salve rapaziada, JNMC, peguem a visão Saiu o som aqui no canal Gustavo de Paula Bicho solto Tá o Frank, o Ares, o Ster, o Wendel Frank, Ares, Ster e o Wendel Entendeu? É isso aí Produção Alcamia Tá ligado? Rapaziada, só pra lembrar vocês Saiu o som da Tank Family, tá ligado? Se vocês não viram ainda, vão conferir o som da Tank Family Se ligou? Primeiro link da descrição Não percam, o bagulho tá de verdade Uma nova saga, primeiro som, tá ligado? Creio que vocês vão gostar, tamo junto Semana que vem tem outro E é isso aí, vamos ver como é que tá esse som aqui, tá ligado? Bicho solto Fé Aham, aham Eu te disse que era foda viver essa ilusão Mas você fechou a mente, sustentou o coração Não quero ser o autor dessa cena Meio tensa, a mina foi incrível Mas nem sempre é como pensa Bicho solto, eu sempre fui Nunca penso em me envolver O jogo pode mudar, só depende de você Foi mudado a ferro quente fazendo o que não fazia Hoje minha vida resume antes, após sua alquimia Hoje quer viver a vida sem pensar o que vem depois Não existe história de amor, depois da chuva de arroz Me propago pelas ondas que encontram teus ouvidos Quando terminar o verso, verás que tem sentido Nosso lance aconteceu de maneira meio incerta Você pode ir, mas a porta fica aberta Não te culpo pelo fim ou início da partida Mesmo sendo foda ou da sequência na minha vida Quando eu conheci, já era errado Um jeito malandro, compreendido Deixei me morrer, fui duro bastante Eu lutei contra a roupa, não sei vencido Se fosse perdido, quando era menino podia dar certo Essa relação começou a mudar, a alquimista que vira o que não quer ser mais Só vive emoção Saudade no olhar, com a pele escura Sem se apegar, longas noites de aventura Virais secretas, com feridas rebertas E mesmo com o tempo, nem tudo se conserta E hoje resolvi me fazer mais presente Revelando feridas de amores descontentes Frutos de erros recorrentes As turismas frequentes não se tornam tão ausentes Aralto em meu tempo e sentimento na mensagem Me revela em poesia, tu se esconde em maquilagem E sigo verdadeiro e sereno Imune a seu veneno, imune a seu veneno Baby, eu te falei Pra não se apegar Você não me ouviu Então se iludiu Eu deveria arriscar Que já não entendeu Como é bom te olhar Se quiser, pode ficar É só um lance, não vai continuar Aquela pregação sem limite Sem horário marcado Com aquele ritmo Que você gosta muito de ouvir Quando quer se entregar pra mim Pois é Falando de se entregar Acho que eu não sou bem Aquela pessoa certa Pra você Pra te proteger Porque eu sou do rolê Pachorro solto, sem coleira Que não quer se prender Se achou uma sintonia Já vou logo me envolver Só pelo prazer Baby, eu te falei Baby, eu te falei Pra não se apegar Você não me ouviu Então se iludiu Eu deveria arriscar Veja no que deu Como é bom te olhar Se quiser, pode ficar É só um lance, não vai continuar Não vai continuar Não Porra, rapaziada Pega a visão Eu achei o refrão bom, tá ligado Mas achei a mina que cantou o refrão Meio tímida Se ligou Na frente da câmera Sentava meio Cantando, olhando pra baixo Pai, meio tímida Mas eu gostei do refrão Achei o refrão massa, tá ligado Os cachorros também gostaram Pelo visto É Gostei dos malucos Achei a parte dos malucos Mais ou menos, tá ligado Eu gostei mais do refrão O refrão ficou massa O último mandou muito bem Os outros dois foram mais ou menos Achei a vibe maneira Se ligou Achei a vibe da hora Máximo respeito ao som, tá ligado Veja o som, rapaziada Veja o que vocês acham Johnny MC Se inscreve no canal Não se esqueçam Querem as pecinhas, tá ligado Treze corres E paulistas Treze corres Não se esqueçam Tamo junto Segundo link da descrição Nós, rapaziada Se inscrevam no canal Tei Cachorro